Olá pessoal, aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva do Exército. Eu sou candidato a deputado federal 1701, o 01 de Bolsonaro aqui em Goiás. Recebi a mensagem aqui da dona Marilene lá de Campos Belos, que tem que levar todos os dias a sua neta de 11 anos lá para Arraias e Tocantins, 25 quilômetros de ida, mas 25 quilômetros de volta para poder estudar no colégio militar, que tem a qualidade indiscutível naquela região. É por isso que a gente fala que nós temos que expandir a rede de colégios militares aqui em Goiás. Aqui já é uma referência, são 50 colégios militares, mas quanto mais, melhor para que a gente aumente a qualidade de nossas escolas. Mas a dona Marilene não desiste, ela está aí pedindo para que eu divulgue a carreata, e eu já dou os parabéns. A carreata que vai acontecer no dia 22 às 16 horas, uma carreata pró-Bolsonaro. Então eu convido todos vocês, parabéns dona Marilene, e a gente se encontra, se Deus quiser, alguma oportunidade por aí. Um forte abraço e fiquem com Deus.